Opa, boa live a todos. Boa live a todos. Todas. Aconteceu nesse final de semana. O Perkpan, o maior festival de percussão da América Latina. Que reúne músicos do Brasil e do exterior. O teatro. O som do tambor é também o som do Perkpan. Lariro, lariro, lalero, lariro, lariro, lalá. Eu falei para... Eu quero ver pagar de louco, lá é a bunda, bem. Eu sou nota 5 e 100, provoca lá de... Nota 10 é de Nadir, DJ Prima e Sabotage. Percussivo panorama, das janelas da cidade. Vou passar um telegrama, pra avisar minha saudade. Minha saudade, mama África. Minha saudade, mama Índia. Minha saudade, mama Europa. Minha saudade, mama América. O Perkpan, pra mim, é sempre uma coisa extraordinária. Porque junta essa coisa toda de gente do mundo inteiro, vários sotaques, vários modos de ser e tal. Isso é muito sério, porque a gente está falando de um festival de percussão que busca trazer pessoas, representantes de várias nações rítmicas do mundo, pra que se possa compreender como é que isso convive hoje no mundo da música tão diversificado. Isso é uma coisa maravilhosa. E tudo isso a gente encontra no Perkpan. E a gente participando disso, fazendo essa comunhão dentro da música. Foi maravilhoso. Toda música popular do mundo tem um tambor por trás dela, não é? O bumbo, os surdos tocam, o bumbo na alma da gente, parece que realmente se comunicam com seus espíritos. Porque se o coração não bater, não tiver percussão. A gente tem que pensar que a percussão é, na verdade, o início de toda música universal. Então, trazer essas matrizes, que são as bases da música, para o protagonismo, é um pouco o enfoque do Perkpan. O percussão é uma coisa mais poderosa no mundo, na música, sabe? Como eu disse a você, você pode ouvir guitarras e tudo isso, mas quando o percussão vem, você pode... você pode... você pode ajudar. Tudo é misturado com a África, com o Brasil, com a América Central, com a Ásia, com a Índia, com tudo isso. É um festival inédito no mundo. E ele nasceu a partir da minha curiosidade, de estudar ritmos. Eu queria criar um festival para a Bahia, que tivesse a ver com a Bahia, a nível internacional, e que fosse olhado pelo mundo inteiro. Uma coisa, assim, um desejo ousado, é verdade. Mas acabei conseguindo, é. Porque percussão é uma coisa muito vasta. Ela vai do tambor ao violão. É tudo que bate. E como diz meu amigo Carlinhos Brau, o primeiro instrumento percussivo é o coração. Boa noite. Com o objetivo de mostrar as interseções musicais entre o Brasil e a França, iniciamos a 23ª edição, Perc Pan, Panorama Percussivo Mundial. O Perc Pan é apresentado pelo governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura, e que fique com a nossa, com a lápia. Obrigada. Descalço o começo, o próximo passo, e tudo o que faço, atravessa essa prece. O próximo passo, após o primeiro, depois o passado, se torna um processo. A gente abre o caminho, e o caminho abre a gente. Descalço o começo, o próximo passo, e tudo o que faço, atravessa essa prece. A próxima passa Depois a passada A gente abre o caminho E o caminho abre a gente A ponte cruza o rio E o rio cruza a ponte O trânsito dispensa o seu pensamento Sinta o balanço e se lança a fé A gente abre o caminho E o caminho abre a gente A ponte cruza o rio E o rio cruza a ponte Capricho de brache No nosso despacho Não tem pechincha É esse o cachê Sai de baixo Sai de baixo Capricho de brache No nosso pavê Não tem pechincha É esse o cachê Sai de baixo 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 E sai de baixo Sai de baixo Um, dois, três Caretas que nos perdoem Mas já lhes perdoamos Seremos livres Sem seus calibres Entre livros, discos e colibris Somos como colírio Delírio, delícias As vozes, lindos, carícias Caminhos de paz Polícias já não nos acharão Tão pouco vícios De ofícios, oficiais Com a fé É nosso fato Com a fé É nosso pediço Sem contrato Com o compromisso Bem antes de qualquer voto 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 Afeição Os patrícios Em crise Volte pra classe A amizade Me avise Visualize uma Mísera solução A situação é difícil Mas é possível Isso então era Nossa missão Tão pouco vícios Abusos Mutos Sem voz Houve um dia Em que a gente Sorria mais Tu viu o tempo Tem poucas canções Pra nós Com a fé É nosso fato Com a fé É nosso serviço Com o motivo Vitalício Até o último Afeição aos patrícios Em crise Em crise Volte pra base Amizade Me avise Visualize uma Mísera solução A situação É difícil Mas é possível Mísseis não eram Nossa missão Tampouco vícios Abusos Vultos em voz Houve um dia Houve um dia Em que a gente Sorria mais No frio tempo Tem poucas canções Pra nós O afeto O afeto É nosso fato O afeto É nosso O afeto É nosso fato É nosso fato É nosso fato É nosso fato O afeto É nosso fato O afeto É nosso fato É nosso fato É nosso fato Sem alveja Ela opera o desmanche Desse esquema secular Ela opera o desmanche Sem mancha Sem alveja Ela opera o desmanche Desse esquema secular Dama das demandas Entra no páreo pra ditar Dama das demandas Letra por letra Um diário Que a história irá contar Então não esquece Que esse mar não é só espuma Então não esquece Se não é pra toda Vai pra nenhuma Não Então não esquece A sua resposta E a sua Então não esquece É só o começo E se acostuma Então não esquece Que esse mar não é só espuma Então não esquece Se não é pra toda Não é pra nenhuma Se não é pra toda Então não esquece Não esquece A sua resposta E a sua Então não esquece É só o começo E se acostuma É só o começo 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 Então não esquece Como você É só o começo É só o começo Com a nossa rapa você não é capaz Com a nossa rapa você não é capaz Nós estamos além desse mapa Não cabemos na tua ambulheta Não vestimos tampouco essa roupa Nossa rapa é muita creta Não nos damos com os teus demônios Decapitamos o teu capeta Decapitaremos o teu capitão Decapitaremos o teu capa preta Decapitaremos o teu capa tais Da capoeira você não escapa Com a nossa rapa você não é capaz Com a nossa rapa você não é capaz Será porque tem reta Acompanhados de deuses de chapas Espalhados pelos becos Osso secos nos socos e tapas Osso seco ruído da rua Nós te apagaremos sob a luz do sol Nós nos espelhamos no prata da lua Desplicaremos o teu capa tais Desplicaremos passando o seu E a luta continua Com a nossa rapa você não é capaz 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 Música Ogum lakayê o ximalé Ogum lakayê o ximalé Ogum lakayê o ximalé Ogum lakayê o ximalé A CIDADE NO BRASIL 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 Vem de dentro O encontro PELA A CIDADE NO BRASIL 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 Se perder no caminho, não vá se esquecer dos espinhos De quem não gosta da gente Não se entristeça demais e não se tranque aí dentro Não entre na pilha, não perca o centro Só feche os olhos e puxe mais ar Nos falta abrigo, mas tem quem zere por nós A voz louca de tanto gritar, pois só de peitar machuca e deixa doente Não se abandone, por favor, o bom tempo vai chegar Quando a maré subir, você vai sorrir e a gente vai se amar Não se abandone, por favor, o bom tempo vai chegar Quando a maré subir, você vai sorrir e a gente vai se amar É tempo de firmar a união Bota a fé no afeto Afetando a estrutura Capita a estrutura Entalhando ao seu jeito Retirando desse feito aquilo que não é legal A vida é um presente bonito É rede feita para balançar É uma espécie de rito pra sentir tal que se sente Nesse quadro transparente de paisagens incomuns Nos falta abrigo, mas tem quem zere por nós A voz louca de tanto gritar, pois só de peitar machuca e deixa doente Não se abandone, por favor, o bom tempo vai chegar Quando a maré subir, você vai sorrir e a gente vai se amar Não se abandone, por favor, o bom tempo vai chegar Quando a maré subir, você vai sorrir e a gente vai se amar 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 Não se abandone, por favor, o bom tempo vai chegar Não se abandone, por favor, o bom tempo vai chegar E a gente vai se amar Gente, pra quem tá aí ao vivo, boa noite Boa noite Essa canção se chama Paisagens Incomuns Está no nosso quarto disco, Liturgia Sambaçou E em breve, muito breve Teremos um clipe novo A ser A se estrear Antes do Natal É um grande presente aí Para a criançada Exatamente Só um spoiler, tá bonito Eu não vi Tá bem bonito E o Percpan, panorama percussivo mundial É apresentado pelo governo do estado de São Paulo Secretaria de Cultura e Economia Criativa Através do programa de ação cultural Proac e CMS E tem patrocínio da Leroy Merlin Brasil Tchau, tchau Se solta, nega Há um tudo no mundo que é preciso desbravar Eu que mando sua voz e ninguém vai silenciar Tem a chata, tem a fé, é amante em gatas ancestrais Levante a mão, zona, vim, cobrilhe e seja mais Se solta, nega Há um tudo no mundo que é preciso desbravar Eu que mando sua voz e ninguém vai silenciar Tem a chata, tem a fé, é amante em gatas ancestrais Levante a mão, zona, vim, cobrilhe e seja mais Brilho como o sol, guerreio como o iaco Cumprindo a repol, ninguém mais vai nos matar Dança sem fulgor, dança e pravenizar Tem uma pirâmide, mas iremos carregar Solta, nega Há um tudo no mundo que é preciso desbravar Eu que mando sua voz e ninguém vai silenciar Tem a chata, tem a fé, é amante em gatas ancestrais Levante a mão, zona, vim, cobrilhe e seja mais Se solta, nega Há um tudo no mundo que é preciso desbravar Tem a chata, tem a fé, é amante em gatas ancestrais Levante a mão, zona, vim, cobrilhe e seja mais Brilho como o sol, guerreio como o iaco Cumprindo a repol, ninguém mais vai nos matar Dança sem fulgor, dança e pravenizar Tem uma pirâmide, mas iremos carregar Eu sou, eu sou o mistério Eu sou, o que se teme Eu vou, festejar a liberdade Eu sou, eu sou o mistério Eu sou, o que se teme Eu vou, festejar a liberdade Muitas vezes preterida Tem o que bate nas asas Sou coroada em vida Seguirei erguida Maravilhosa! Salve a Mulherada Preta! Muito axé pra nós Isso aí Bora que bora Lembrando que a gente tá todo mundo aqui com o teste de covid em dia Se abraçando, sendo feliz Fechar esse ano aí com gratidão É não? Coisa mais linda Bora Um afeto Um abraço mesmo, né? Passar álcool com a careca Aquela coisa toda Mas agora arrasta o sofá aí Arrasta o sofá, né? Arrasta o sofá onde você estiver Ah! Chegou o seu momento de arrastar o sofá Levantar as mãos pra cima Aquecer a virilha Soltar essa pélvis Hey! Chakra básico, chakra básico Deixa fervilhar Uh! Não é porque você tá aí em casa Que você vai ficar quietinho, quietinho, quietinho Ó! E vai, 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 vai Uh! Hey! Uh! Uh! Bota o seu moletom A sua calça com mic, né? Hey! E vem! Uh! 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 Aqui pra incomodar, eu sou a mosca em sua sopa e nem penso em recuar O nosso corpo é um amor de gente poder, você tem medo porque sabe que a gente é de combate Mil atapaques, o rugido estremece nas quebradas, nas favelas, nas vilagens de alta classe Não se espante agora porque eu já se encontrei, eu hackeei o seu sistema Me diga agora que errei Firme o ponto e o patua, não me venha com seu choro porque o bicho vai pegar Só não venha pagar de louco Nossa banca é forte, os pés de breque até arrepia Nosso baile nunca esfria, pode vir quem quer somar Som de quem bate de frente, quebra grades e correntes O tambor firma no tempo e ao meu santo saravá Nossa banca é forte, pede breque até arrepia Nosso baile nunca esfria, pode vir quem quer sonar Som de quem bate de frente, quebra grades e correntes O tambor firma no tempo e ao meu santo saravá O nosso som na festa mexe com quem sabe bem o lado que está O rito que há na gente é dançar, somente junto a gente sai do lugar O nosso som na festa mexe com quem sabe bem o lado que está O rito que há na gente é dançar, somente junto a gente sai do lugar Só não vem apagar de louco Só não vem apagar de louco Não vem, não vem Só não vem me apagar de louco Não vem, não vem Não, 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 não Segura! Cadê minha capa? Brincadeira Hoje nós estamos aqui no PECPAN Esse festival, na sua 23ª edição Fomos convidados pelo Alê Siqueira um parceiro que, inclusive, produziu junto comigo o disco Corpura, do Aláfia, e é um parceiro muito presente, sempre que pode ele estar aqui. E ele recomendou brilhantemente que fizéssemos um show contando com a participação de algum percussionista de além má. E eis que conhecemos essa figura, Boris Percur, maravilhoso, e fez todo sentido, e esse show se tornou ainda mais especial. O Alê deve estar na sintonia lá em Portugal. Quero agradecer pela oportunidade, Alê, pela confiança que você tem na gente, e você não vai se arrepender de ter feito essa sugestão. Certo, Boris? Dá uma ideia aí, Jair. Ó, a parada é a seguinte... Bom, o que eu posso dizer? Nesse momento é um momento que, sei lá, eu falo alguma coisa da Lei 10.639, sobre a história da África dentro das escolas, a importância disso... Bom, 2020. 2020 é um caminhão... É um caminhão de disposição para que a gente lute contra o retrocesso, contra vários retrocessos. Em vários setores da nossa sociedade. Então, a gente precisa entender que educação é a chave primordial. Sempre, sempre. Saber das nossas origens, saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, é a coisa mais importante, ST. Sem isso, a gente é massa de manobra, é o que vocês já veem, é o que vocês já veem. Olha a PV jogando toda a sua miséria, o seu preconceito, o seu racismo, o seu machismo, a sua homofobia. Precisamos de caminhos abertos, caminhos abertos, caminhos abertos. Senão, a gente vai perecer. Vem do ganar e não se engana, só diverge, diverge. Vem do meu sotaque de araque, dos almanacos pra quê? Elefante, baobá Cada mentira que eu conto Nada que adianta contar Todo meu papo furado Nada que adianta contar Cada janela que eu abro Nada que adianta contar Cada gaveta que fecha Nada que adianta contar Pra que mulher? Mulher da costa O que é que não gosta por lá? Ó meu Deus, pra que? Mulher da costa O que é que não gosta por lá? Gabiru! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto